Olá, muito boa noite, comunidade Agroclima. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Mais uma live nossa aqui do Conexão Agroclima. Uma live que, pelo menos para mim, tem sido motivo de muito orgulho. Todos os meses a gente trazendo novidades, trazendo entrevistados. Hoje é uma noite bastante especial. Temos assuntos muito interessantes para tratar com todos vocês. Primeiro, agradecer. Eu acho que vale a pena a gente sempre agradecer. Todas as lives que a gente faz, nós temos sempre a presença de pessoas que estão com a gente já, desde o ano passado, participando, fazendo perguntas. Vocês sabem que a nossa live tem muito essa questão de interatividade, fazer com que vocês participem, façam perguntas. A gente procura, na medida do possível, responder as perguntas mais para o final. Então, por favor, dúvidas já vão colocando. Interatividade máxima aí na nossa conexão agroclima. Nós aqui da Climatempo temos feito um engajamento muito grande, justamente para poder crescer a comunidade agroclima, sempre com qualidade, informações relevantes. Hoje nós temos algumas novidades também, que daqui a pouco eu estou compartilhando com vocês. Então, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Normalmente, quem faz a mediação aqui é a Ângela, a Ângela Ruiz. Nossa querida Ângela, hoje ela está... Essa semana, esse mês, ela está de férias. Deve estar nos assistindo aí, você está nos assistindo. Ângela, um grande beijo para você. Próxima live é contigo, viu? Estou dando uma força aqui só nessa live agora de julho, que aconteceu um pouco mais cedo, né? Semana que vem também eu vou estar descansando um pouco. Então, a gente adiantou uma semana. Pessoal, eu queria falar de um tema rapidamente, que tem a ver com uma das palestras que nós vamos dar aqui hoje na nossa live, que é falar um pouquinho de mudanças climáticas, né? A gente tem abordado esse assunto aqui na empresa, já faz um certo tempo, aqui na Climatempo, como uma das metas nossas de oferecer informações e trabalhar um pouco esse conceito, né? Vale a pena a gente refletir bastante sobre o aumento na ocorrência de fenômenos climáticos extremos que tem acontecido não só no Brasil, como no mundo. Todo mundo acompanhou aí as temperaturas que chegaram a mais de 40 graus ali na Inglaterra. Nunca, nunca, desde que o homem passou a medir as temperaturas, o clima, a chuva, há pouco mais de um século, nunca foram medidas temperaturas tão elevadas como essas ali na Inglaterra. E também estarmos cientes aí dos impactos que isso tem gerado, né? Na sociedade, nas empresas, e não só na agricultura, né? Nos outros segmentos de mercado também, energia, varejo. E para isso a gente precisa estar preparado para essas mudanças, que não é uma mudança que está por vir, né? Esse é um ponto muito interessante, as mudanças climáticas, elas já estão acontecendo, elas já estão ocorrendo. Muitos estudos mostram que nós já estamos num processo de mudança. E se nós estamos, se a gente consegue se antever a essas mudanças, nós estamos enxergando essas mudanças, a frase que eu termino esse início é, se nós podemos prever, nós podemos evitar, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Então, hoje, na Dinâmica, nós vamos ter aí uma primeira entrevistada falando justamente sobre essa questão de mudanças climáticas. Na segunda parte, vamos falar da previsão, como sempre, trazendo aí um especialista que vai falar sobre a projeção para a próxima safra, falar de laninhas, expectativas. E por isso que é muito importante que vocês mandem sempre as suas perguntas. Antes de apresentar os nossos entrevistados, eu vou falar rapidamente de uma promoção que nós temos aqui da nossa plataforma Agroclima Pro. Como nós estamos na pré-safra, nós temos uma promoção especial. Queria aí que o Caio, por favor, colocasse a tela aí uma promoção pré-safra aqui do nosso Agroclima Pro. Então, basta fazer um cadastro ali, bem fácil. Você pode testar a plataforma gratuitamente. Você tem acesso a todos os produtos, as previsões observadas, previsão de curto, médio, longo prazo. E aí, como nós fizemos no mês passado, a gente criou um material que é exclusivo, que nós estamos distribuindo apenas para quem se inscrever, se cadastrar para testar o Agroclima Pro, né? Que é um e-book que nós fizemos, um e-book com conteúdo feito essa semana. Está um conteúdo super recheado aí de informações importantes. Então, por favor, acessem o QR Code para vocês fazerem esse cadastro. Faz o cadastro, finalizou o cadastro, você vai poder fazer o download desse e-book, tá? Que é um conteúdo muito bacana. E podem divulgar o e-book, tá, pessoal? Podem compartilhar, passar para os amigos, os grupos. Aí não tem problema nenhum. O importante é que vocês aí tenham essa oportunidade de se cadastrar, testar a plataforma, né? E além de testar a plataforma, poderem também utilizar o conteúdo desse e-book. Tá bom? Pessoal, vamos lá, então. Bom, vamos falar dos nossos entrevistados de hoje. Sem muita demora, né? Para a gente ir logo ao conteúdo. Isso que é o mais importante. Hoje eu tenho um prazer muito grande de ter aqui com a gente, falando de mudanças climáticas, falando do impacto no agro, a relação que existe com o agro. A professora doutora Fabrina Bolzã Martins, ela é professora associada de recursos naturais lá da Universidade Federal de Itajubá, de graduação em engenharia florestal em Santa Maria, é mestre em engenharia agrícola, também pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ela é bolsista e pesquisadora pelo CNPq, atua em temas sempre relacionados à agrometeorologia, com foco em modelagem, desenvolvimento, produtividade, zoneamento de aptidão climática e mudanças climáticas. Muito bem-vinda, Fabrina. Tudo bem com você? Tudo bem, Williams. Tudo jóia. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, tá, pra você conversar, tá bom? Deixa eu só apresentar agora a nossa segunda, nossa segunda entrevistada, é a Nadiara Pereira, que tá com a gente agora aqui na Climatempo. Seja muito bem-vinda, Nadiara Pereira, meteorologista. Olha só a coincidência, pessoal. Graduada também ali na Federal de Santa Maria, fez pós-graduação aqui em São Paulo, na USP, especialização em comunicação, tem mais de 12 anos de experiência na consultoria em meteorologia, sempre com foco no agro. Atualmente, é a nossa especialista aqui em agro da Climatempo, cuidando toda a parte de atendimento, relacionamento com os maiores players aí do setor nacional aqui do agro. Boa noite também, Nadiara. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. Vocês viram algumas coincidências, né? Nós temos aí duas gaúchas, nós temos aí duas profissionais formadas ali na Universidade de Santa Maria, excelente universidade, tem grandes amigos ali em Santa Maria. Parece que as duas gostam muito de futebol, são fanáticas pelo internacional, é isso, né, meninas? Diz que vocês são fanáticas, né? Gremistas, gremistas fanáticas. Não, eu tô... E só pra provocar mesmo, eu sei que as duas são gremistas aí, não são simples gremistas não, tá? Elas realmente levam a sério, levam a sério esse fanatismo aí pelo gremio. Pessoal, obrigado para as meninas, tá? Vamos começar com a Fabrina, então. Fabrina? Sim. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui, fique bem à vontade, tá? É um bate-papo, vão ter perguntas, tá bom? E fique à vontade aí, o tempo é todo seu aí, tá bom? Ok, obrigada, Williams. Deixa eu só começar compartilhando aqui a minha tela. Você, por favor, me avisa se tiver tudo certinho, tá? Tá legal. Deixa eu ver... Tá aparecendo? Tá aparecendo, só não tá em modo apresentação ainda. Agora. Pronto. Então, boa noite, Williams, Nadjara, e a todos que estão nos assistindo. Eu já vi até, inclusive, que a minha família tá aí, alguns alunos que eu oriento também. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que... os resultados de trabalhos, né, que têm sido realizados aqui pelo nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal de Itajubá, e, principalmente, tentando responder algumas questões relacionadas a mudanças climáticas, como essa que eu coloquei aqui na tela de forma proposital. As projeções climáticas, elas irão alterar as áreas de aptidão climática das culturas perenes? Já antecipo a resposta falando que não é fácil responder esse questionamento, porque isso vai variar de cultura para cultura, vai variar de local para local, porém, é urgente que sejam tidas respostas com relação a esse quesito, né? Principalmente por quê? Principalmente por causa das divulgações recentes, que, principalmente, na última década, ela foi a década mais quente já registrada desde a Revolução Industrial, e os relatórios divulgados, então, pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, tanto no relatório anterior, divulgado em 2013, como no relatório mais atual, divulgado no início desse ano, eles têm apontado que a temperatura, ela vem aumentando e esse padrão é de continuar subindo, alterações heterogêneas no padrão de precipitação, ou seja, com aumento de precipitação em alguns locais e redução em outros locais, também vai ter mais episódios de secas, e essas secas são mais intensas e mais frequentes, assim como as ondas de calor, e também um aumento da frequência desses eventos extremos. Quando a gente fala em mudanças climáticas, é importante salientar que é diferente da previsão do tempo. A previsão do tempo, que é comum de ocorrer nas mídias, né? Ela é feita para curtíssimo prazo, ou seja, nos próximos três dias, sete dias, a dez dias, assim como a previsão climática. A diferença é que a previsão do tempo é para um curtíssimo prazo em dias e a previsão climática é nos próximos três a quatro meses. Esses relatórios do IPCC, eles não se baseiam em previsão, eles se baseiam em simulação e projeção, considerando um padrão temporal, perdão, mais longo. Ou seja, esses modelos, eles simulam o clima que ocorreu no passado e quando eu falo no passado, eu estou falando que ocorreu nos últimos trinta, cem anos e ele projeta aquilo que vai ocorrer no futuro. Ou seja, nos próximos vinte, trinta ou cem anos. E é assim que esses relatórios do IPCC trabalham. E esses relatórios, eles são são divulgados baseados em resultados de modelos climáticos e esses modelos climáticos, eles são obtidos através de esforços coordenados de toda a comunidade científica internacional. E alguns resultados dessas projeções desses modelos climáticos, eles apontam algumas alterações, alterações significativas também. Um exemplo que eu vou começar dando aqui para vocês é com relação às projeções de precipitação. No caso, tudo que está aqui em marronzinho é o que vai ter redução, que está projetado para o futuro, redução de precipitação e o que está em verde é um aumento de precipitação. E a gente já começa verificando que vai ter um padrão heterogêneo de precipitação. Por exemplo, no norte aqui do continente sul-americano tem uma tendência de redução da precipitação enquanto aqui nessa região sul e alguns países aqui dessa pontinha aqui como o Peru vai ter aumento da precipitação. E esse aumento ou redução da precipitação ele é intensificado de acordo com os cenários desses modelos climáticos. Por outro lado, perdão, tem uma alteração significativa da temperatura. No caso da temperatura, todos os modelos eles são enfáticos em comentar que há um aumento de temperatura e esse aumento ele é menos intenso nos próximos 20 anos mas mesmo assim é intenso e muito mais intenso no final do século. Quando eu falo menos intenso é que vai haver sim um aumento de temperatura e esse aumento de temperatura ele é sempre acima de um grau e meio e pode chegar até 2 graus e meio nos próximos 20 anos que estão logo ali e esse aumento é mais intenso ainda no futuro distante que a gente chama no final do século que pode chegar a um aumento de até 5 graus isso na média na maior parte do continente sul-americano. Quando a gente dá um zoom no Brasil a gente observa a mesma coisa então os padrões dos modelos são semelhantes. Uma mudança heterogênea na precipitação com redução nos estados do norte e do centro-oeste do país e um aumento da precipitação aqui nos estados do sul. Com relação à temperatura aí sim um aumento é bem mais intenso a gente só tem projeções de aumento e esse aumento pode ser até de 6 graus aqui principalmente nesses estados do norte e do centro-oeste. no caso da evapotranspiração também tem um padrão de aumento esse padrão de aumento é mais intensificado na maioria das regiões exceto aqui numa parte da região sul os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também aqui no litoral do nordeste. E com relação à deficiência hídrica também tem um padrão heterogêneo com majoritariamente um aumento da deficiência hídrica anual na maior parte dos estados brasileiros exceto aqui no noroeste e no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Outro exemplo que eu trouxe aqui é o estado de Minas Gerais que é o nosso padrão de estudo tanto dos alunos de graduação quanto de pós-graduação aqui da Unifei o que que acontece a gente verifica que essas projeções aqui no caso de precipitação e de temperatura também são variáveis, né? No caso da precipitação a gente vê uma redução da precipitação ali a partir do mês de agosto até novembro que equivale a nossa primavera então vai reduzir a tendência projetada de reduzir a precipitação nesses meses e associado a isso tem um aumento da temperatura e o que que isso influencia? Isso pode influenciar negativamente as culturas perenes principalmente porque elas vão estar entrando nos estágios de desenvolvimento reprodutivo que é o florescimento e também a frutificação imaginem só combinando uma redução de precipitação e um aumento de temperatura pode ser que traga prejuízos ainda maiores e esses prejuízos não só nas culturas perenes também ocorrem em outras variáveis como exemplo evapotranspiração a tendência é que haja um aumento da evapotranspiração o que que significa? se aumenta a evapotranspiração mais água sai da planta para a atmosfera e consequentemente maior vai ser a necessidade de repor essa água perdida para a atmosfera de que forma? ou pela precipitação que a tendência é heterogênea mas uma tendência acentuada de redução ou a irrigação um outro padrão que pode ser alterado em função dessas projeções é as horas frio horas frio é um item mandatório em frutíferas de clima temperado como por exemplo a maçã a oliveira o figo o pêssego o marmelo o nectarina que precisam acumular frio durante os meses de inverno nesse sentido o não acúmulo de frio ou o acúmulo insuficiente de frio por causa dessas frutíferas no caso por essas frutíferas pode causar uma série de anomalias fisiológicas e fenológicas alterando inclusive a longevidade dessas culturas e consequentemente a produtividade e também a qualidade da produção outra coisa que pode acontecer nessas projeções é que podem alterar a duração dos estágios de desenvolvimento de que forma ou atrasando ou antecipando a ocorrência desses estágios outra coisa que pode acontecer é o que a produtividade pode ser afetada e não só a produtividade quanto a qualidade da produção e também as áreas de aptidão climática uma região que atualmente ela é apta para uma determinada cultura ela pode se transformar em uma região inapta para essa mesma cultura num futuro próximo ou num futuro distante e como é que a gente faz essa avaliação esses estudos eu coloquei aqui de uma maneira muito simplificada mas a gente trabalha com duas coisas concomitantes uma é trabalhar com os modelos de cultura e outra é trabalhar com as saídas desses modelos climáticos os modelos de cultura eles são obrigados a serem calibrados e avaliados para condições de clima atual por isso é que a gente lança a mão de vários experimentos e esses experimentos aqui servem para calibrar esses modelos e também para avaliar avaliando a gente tem a escolha desse melhor modelo e a gente consegue alimentar esse melhor modelo com as saídas dos modelos climáticos claro que esses modelos climáticos eles precisam ser validados e por uma série de procedimentos né e depois de validados as saídas deles são aplicadas nesse melhor modelo de cultura que pode estimar ou simular o desenvolvimento a produtividade e o crescimento das culturas como exemplo então a partir de agora eu vou dar vou mostrar alguns resultados de principalmente de dissertações que a gente tem realizado aqui na Unifei e esse primeiro slide aqui é com relação à cultura do eucalipto por que o eucalipto? porque o eucalipto é uma espécie florestal a de maior importância para o Brasil porque o Brasil é o maior produtor do eucalipto e também para a América do Sul se a gente focar aqui ó nesse painel B tudo que está achurado e mais escuro em vermelho são locais em que a deficiência hídrica ela vai estar acima do limite tolerado por diferentes espécies e híbridos de eucalipto provavelmente essas regiões elas vão ser inaptas no futuro e exceto né uma pequena parte aqui da região sul e parte do sudeste do Brasil quando eu dou um zoom aqui no caso do eucalipto somente para o Brasil a gente pode verificar que aqui no clima presente que tudo que está em verde aqui são áreas aptas ao cultivo só que essas áreas aptas elas vão sofrer uma redução principalmente no futuro distante e o aparecimento aqui ó dessas áreas restritas ao cultivo do eucalipto essas áreas restritas ao cultivo do eucalipto elas ocorrem exatamente nesses locais em que há uma projeção de aumento de temperatura de aumento da evapotranspiração e também de aumento da deficiência hídrica um outro exemplo que eu trouxe aqui também fruto de uma dissertação é o zoneamento para algumas frutíferas de clima temperado que como eu disse anteriormente elas tem um quesito mandatório mandatório no que? em acumular frio e também ter uma boa disponibilidade hídrica se eu analisar esses dois painéis aqui o A e o D eu consigo verificar quais são as regiões aptas para as frutíferas de clima temperado no clima presente e também no clima futuro o que que está nessa escala de verde aqui? Quanto mais escuro são aquelas cultivares ou aquelas espécies perdão que tem maior exigência tanto em água quanto em frio no clima presente a gente consegue cultivar essas cultivares ou essas espécies em algumas pequenas porções aqui ó do estado de Minas Gerais também no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul se a gente andar aqui para o clima futuro a gente já vai ver que isso aqui vai alterar e aí majoritariamente eu vou ter que escolher espécies ou cultivares de grupos que tem uma exigência menor em frio ou seja uma baixa ou uma média exigência em frio outro exemplo aqui é com relação a oliveira que também é uma frutífera de clima temperado nesse zoneamento para clima atual tudo o que está em verde são regiões aptas ao cultivo e o que está nesse tom aqui um pouco mais escuro são regiões que tem inaptidão ao cultivo da oliveira isso para o clima presente quando a gente se desloca para o futuro um futuro mais imediato daqui 20 anos ou um futuro mais distante a gente percebe que essas áreas inaptas elas vão elas vão ser bem maiores e haverá uma redução dessas áreas aptas principalmente no futuro distante onde somente essa porção mais ao sul do estado de Minas Gerais será apto ao cultivo dessa cultura no caso oliveira o penúltimo exemplo que eu trago aqui não é para uma frutífera de clima temperado mas é uma cultura tropical no caso o café que é um carro-chefe para a economia brasileira principalmente para alguns estados da região sudeste em que aqui no clima presente a gente tem uma área apta bem grande dominando aqui parte do estado de Minas Gerais São Paulo Paraná e outros estados aqui da região sudeste no caso quando a gente se desloca para o futuro distante a região dê aptidão para essas culturas no caso o café essas regiões elas vão ser o que? focadas em pequenos pontos do estado de Minas Gerais aqui pequenos pontos do Rio de Janeiro e também em alguns locais específicos do estado do Paraná aí vocês podem me perguntar tá mas essas projeções climáticas elas vão ser majoritariamente maléficas para as culturas aí eu falo para vocês que dependem por isso que eu trouxe aqui esse esse estudo realizado lá no Rio Grande do Sul para uma cultivar específica de mandioca em que dependendo da época que de plantio vai ter um aumento na produtividade e esse aumento de produtividade pode até chegar a 30 toneladas por hectare de mandioca quando cultivado nessa época e isso no clima futuro por isso só para finalizar aqui antes de passar a bola para o Williams o que a gente o que a gente tem que entender a gente tem que entender que o clima está mudando que serão necessárias algumas medidas de adaptação medidas de adaptação efetivas e urgentes principalmente relacionadas a essa primeira medida de adaptação que é a seleção de genótipos que sejam mais tolerantes tanto ao aumento de temperatura quanto a suportar a deficiência hídrica e não é fácil nem barato colocar uma nova cultivar no mercado por quê? porque requer tempo de pesquisa e muito recurso envolvido por isso que são medidas mais urgentes de serem adotadas outras medidas é alterar os locais de cultivo por isso que vale apenas sempre estar com o zoneamento de aptidão climática atualizado assim como outras modificações não só nos sistemas de produção mas também nos plantios como alterar épocas e espaçamentos tratos culturais entre outros quesitos relacionados a esse item tá bom? eu acho que eu não me estendi no tempo legal Fabrinha não foi dentro do tempo Fabrinha muito bom Fabrinha olha só você tava falando eu tava anotando tantas coisas aqui porque é interessante quando como eu falei no começo quando a Climatempo começou a falar um pouco mais e trazer pra pra dentro de casa essa questão das mudanças climáticas nós que somos do agro aqui na na Climatempo a gente teve um um papel muito sério de tentar levar essa problemática pro agricultor pro pequeno pro médio pras grandes empresas pras indústrias que não é uma coisa fácil não sei se você tem essa percepção mas a gente percebe que o dia a dia a operação ali é muito voltado pro curto prazo a próxima safra a laninha esse ano no máximo vamos ter uma laninha no ano que vem vai ser um euninho e tal inclusive na Agri Show desse ano nós tivemos ali a presente na Agri Show aqui há um tempo e nós tivemos uma série de palestras todas elas falando nessa questão de mudanças climáticas os impactos na agricultura então foi uma semana inteira a gente trazendo essa questão por quê? porque eu percebo justamente isso que é um dever nosso né nosso como empresa sua como uma pesquisadora né como uma pessoa que está na academia de trazer essa questão porque muitas vezes o produtor ele não tem muito essa noção né fala assim aquecimento global fala assim né em mudanças climáticas vai aquecer mas qual que é o real impacto? será que ele não está preocupado com o legado que ele vai deixar para as próximas gerações para o filho dele que vai ter a sucessão porque o que você colocou ali para mim foi ótimo porque eu tenho o discurso dessa questão das mudanças do zoneamento por conta das mudanças de temperatura e principalmente de umidade como isso vai impactar lógico eu não tinha noção de quão grande seria esse impacto você mostrou isso de forma muito mais objetiva né então para mim encaixa muito bem com todo o diálogo que nós estamos construindo aqui na Climatempo de trazer essa questão das mudanças climáticas mesmo ah mas é que é para daqui 20 anos é 30 anos não é questão disso né nós temos um nós temos um dever de alimentar daqui a pouco 10 bilhões de pessoas no planeta no momento nós estamos passando por uma mudança climática só que nós não temos como nós não temos tantas áreas produtivas disponíveis no planeta para alimentar essas 10 milhões de pessoas que daqui a pouco vai estar aqui até 2030 para em todo o planeta então é uma preocupação para agora para daqui 20, 30 anos então o seu trabalho eu vejo com uma relevância muito, muito, muito grande até porque nós fizemos alguns estudos algumas pesquisas aqui na Climatempo até para outros setores nós identificamos que essas mudanças elas não vão acontecer elas já estão em andamento nós fizemos um trabalho recente o time do laboratório aqui da Climatempo verificou que esse processo de mudança na intensidade na distribuição no volume de chuva já está acontecendo já é uma coisa que de 30 anos para cá já mudou já temos diferenças aí eu queria te fazer uma pergunta eu sei se vai ser muito difícil para você mas eu percebo assim que nós como seres humanos a gente tem um grande poder de adaptação hoje mais recentemente na nossa história da humanidade a gente tem usado muito a tecnologia a inovação você acha que essas mudanças de zoneamento que você mostrou para várias culturas achei sensacional me preocupou muito o café a gente gosta tanto do nosso cafezinho você viu que vai reduzir tantas áreas você acha que o uso de tecnologia do jeito que está atualmente você acha que é uma garantia de que isso a gente vai conseguir contornar esse problema a gente vai conseguir minimizar ou a tecnologia não vai ser suficiente para reverter algo que já está em andamento então Williams essa sua pergunta você já respondeu ela parcialmente é uma questão difícil porque vai depender de cada cultura vai depender de cada tipo de manejo dessa cultura eu vou pegar um exemplo aqui do café no caso do café tem estudos que demonstram que ele vai subir mais em altitude vai ficar localizado em alguns locais de alta altitude de maior altitude perdão e aí como nesse caso que a gente vai trazer a tecnologia como que a gente vai trazer uma tecnologia para esses plantios que são geralmente íngremes e mais altos fica difícil mas o caso da tecnologia não é só no sistema de produção mas também em adaptar essas cultivares ou escolher cultivares principalmente que são mais adaptadas a essas condições principalmente no caso do café ao aumento de temperatura até porque o café não tolera temperaturas excessivas durante o florescimento e vai ser isso que a tecnologia vai ter que alterar principalmente a seleção e também a adaptação de genótipos que sejam mais tolerantes Muito legal obrigado pela resposta é um assunto que a gente poderia falar durante eu pelo menos eu gosto muito a gente poderia falar horas a fio com relação a esse assunto pessoal antes de chamar então a Nadiara para a gente falar de previsão mesmo falar de clima falar dos próximos meses aí mudando a escala a doutora Fabrina falou numa escala para os próximos anos ou próximas décadas vamos falar um pouquinho então para os próximos dias próximas semanas e no máximo para os próximos meses e antes de chamar a Nadiara vou reforçar um recadinho que eu dei no começo como nós estamos num momento de pré-safra é um momento muito estratégico para muitos produtores tomadores de decisão que é justamente você já está por dentro das questões de previsão nós temos uma plataforma chamada Agroclima Pro é uma plataforma que tem basicamente todas as informações que a gente está comentando aqui que a Nadiara vai comentar daqui a pouquinho a gente tem as informações da plataforma se você quiser testar gratuitamente a gente não vai pedir cartão de crédito antecipadamente não tem nada disso vocês podem testar e ao mesmo tempo vocês podem fazer também o download de um ebook que nós criamos essa semana na verdade quem escreveu esse ebook foi a própria Nadiara parte do que ela vai comentar hoje que tem nesse ebook então é um material exclusivo que nós estamos distribuindo só para quem fizer o cadastro no Agroclima Pro para poder testar a plataforma então fiquem à vontade o QR Code está aí na tela não sei se o se o Caio que está no backstage consegue colocar porque às vezes a pessoa não consegue pegar deixa eu ver se até acho que já deve estar já não consegue pegar pode anotar mesmo anota e entra depois então fique à vontade aí pessoal a gente tem tomado cuidado muito grande com a qualidade do conteúdo com as informações que a gente divulga então nós temos aí a nossa comunidade agroclima e antes de passar rapidinho Caio se você puder colocar o QR Code da nossa comunidade agroclima no Telegram também por favor a gente tem uma comunidade pessoal que todos os dias nós colocamos ali um material tem vídeo tem áudio tem notícias sempre com foco aí na agricultura no agronegócio esse QR Code está aparecendo deixa eu ver se eu consigo apontar certo aqui não é nesse lado de cá tem que apontar certo é o QR Code aqui fique à vontade aí também de entrar no nosso grupo e agora antes de chamar a Nadiara então mais uma vez agradecer a presença de todos estamos anotando as perguntas daqui a pouquinho a gente vai responder algumas perguntas tá bom pessoal coloquem mais perguntas eu sei que agora com a Nadiara vai despertar um pouco mais as questões as dúvidas fiquem à vontade aí em colocar as suas dúvidas Nadiara está contigo eu acho que você está muda Nadiara olá olá boa noite gente boa noite Williams boa noite a todo mundo que está nos acompanhando vou compartilhar aqui nossa apresentação visualizam minha tela estamos vendo sim Nadiara bom eu vou fazer rapidamente aqui um apanhado do que vem acontecendo né e depois vamos às projeções aí para os próximos períodos previsão de curto e longo prazo né o que tem chamado mais atenção nesses últimos períodos aí é a influência do fenômeno Laninha como a gente já tem acompanhado muito aí esse Laninha está persistindo já desde o final de 2020 então a gente já está caminhando para a terceira safra sobre influência desse fenômeno e a Laninha tem chamado mais atenção justamente pela persistência do que pela intensidade por isso que em alguns momentos até a gente tem surpreendido com alguns efeitos que não tem sido tão associado a Laninha né porque a Laninha ela tem variado de fraca moderada intensidade então em alguns momentos outras forçantes tem se sobreposto a Laninha isso a gente acompanhou aí durante o outono no sul do Brasil e até o mês de junho eu trouxe aqui o desvio da prestação do mês de junho a gente teve um verão mais seco sobre o sul do país o que até provocou perdas em produtividade de grãos como a soja e aí depois no outono voltou a chover a partir de março a chuva ela só vou mudar meu ponteiro aqui a partir de março a chuva começou a migrar um pouco mais para sul ganhou força no interior da região sul e pelo menos até junho a gente teve uma frequência de chuvas mais expressivas aqui entre a metade norte do Rio Grande do Sul e áreas mais ao sul do Paraná uma condição até atípica para períodos de Laninha só que a gente teve uma condição uma forçante mais local tivemos formação de bloqueio atmosféricos que foram bastante frequentes aí durante o outono e que trouxeram essas chuvas um pouco mais para sul junho ainda teve um padrão muito parecido com chuvas mais expressivas entre a metade norte do Rio Grande do Sul Paraná tivemos um episódio de chuva na segunda quinzena do mês que espalhou também aqui instabilidades pelo centro-oeste então a gente teve um desvio positivo de precipitação em algumas áreas do centro-oeste onde não é comum chover tanto em junho e áreas ainda do norte do nordeste aqui com chuvas acima da média em junho onde aí sim a Laninha tem uma influência maior intensifica os sistemas meteorológicos e é normal chover de forma mais intensa no finalzinho de junho para julho tivemos uma mudança de padrão isso porque o bloqueio atmosférico ficou mais ao sul a corrente de jato que são ventos em altos níveis da atmosfera e que consegue modular o avanço de frentes frias ficou posicionada um pouco mais a sul ficou de uma forma zonal fazendo com que as frentes frias ficassem bloqueadas mesmo nas áreas mais ao sul da América do Sul então as chuvas ficaram bem restritas aqui ao sul do Rio Grande do Sul os volumes maiores aí no mês de julho ficaram nestas áreas aqui representadas pelas manchas em verde as chuvas chegaram de forma mais irregular no norte gaúcho Santa Catarina sul do Paraná e não avançaram aqui pelo interior do Brasil então toda essa área em branco aqui sem chuvas significativas aí durante o mês de julho chuvas mais expressivas no norte faixa leste do nordeste onde a gente tem acompanhado aí desvios de precipitação nessas áreas em azul aqui do terceiro mapa chuvas bastante expressivas provocando transtornos na faixa leste do nordeste também um efeito comum aí do fenômeno Laninha e o que tem chamado bastante atenção nesses últimos períodos é que o bloqueio atmosférico que tem impedido o avanço de frentes frias pelo interior do Brasil também tem impedido o avanço de massas de ar de origem polar então nesse mês de julho não tivemos aí atuação de ondas de frio de forte intensidade no interior do Brasil e mesmo na região sul onde os episódios de frio até aconteceram foram bem rápidos não tivemos frio duradouro os episódios de chuva desculpa os episódios de geada foram bastante rápidos e isolados atingindo principalmente Rio Grande do Sul trouxe aqui as anomalias de temperatura para o mês de julho primeiro mapa anomalia de temperatura mínima grande parte do Brasil com uma anomalia positiva bastante acentuada aqui no caso do Paraná por exemplo a anomalia chega acima de 4, 5 graus em algumas áreas e a anomalia de temperatura máxima também acima da média para o mês de julho em grande parte aqui do centro-sul do país destaca-se principalmente algumas áreas aqui do oeste de Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo essa condição de tempo seco temperaturas bastante elevadas tem beneficiado atividades no campo no interior do Brasil maturação e colheita do milho segundo a safra também secagem e colheita do algodão secagem dos grãos de café colheita do café cana de açúcar então beneficia as atividades no campo mas faz com que o solo as pastagens fiquem cada vez mais secas então isso também traz um outro risco o aumento de queimadas enquanto nas áreas mais ao sul da América do Sul a gente tem tido então essa condição de um pouco mais de umidade principalmente no Rio Grande do Sul que afetou algumas culturas de inverno como é o caso do trigo e essa chuva apesar de atingir de forma persistente algumas áreas ela não tem sido abrangente então não tem atingido todas as áreas aqui da metade sul da América do Sul a Argentina por exemplo vem vivendo um período prolongado de estiagem e no país vizinho o efeito aí no trigo tem sido ao contrário as perdas estão a redução da área plantada tem sido provocada pela estiagem eu trouxe aqui um comparativo só para a questão de comparação mesmo entre julho do ano passado e julho deste ano vocês devem lembrar que julho do ano passado foi marcado por frio extremo em grande parte do centro-sul do país e nós estávamos passando por uma situação bem parecida estávamos ainda em período de laninha numa fase de enfraquecimento mas tivemos aí o avanço de ondas de frio de forma continental pelo menos três ondas de frio uma na virada do mês de junho para julho e duas no decorrer do mês de julho que trouxeram aí extremos de temperatura mínima episódios de geada para o interior do centro-oeste aqui em algumas áreas que não é comum gear durante mesmo durante o inverno não é comum gear em algumas áreas e tivemos aí episódios de frio intenso e neste ano então a gente observa aqui um desvio bem diferente enquanto ano passado todo o centro-sul aqui com tendência de média bem abaixo da média nas áreas em tom de azul mais escuro agora em 2022 julho com tendência aí de anomalias positivas bem acentuadas no ano passado a gente passava por um período de enfraquecimento e tivemos essas ondas de frio avançando de forma mais continental neste ano o bloqueio atmosférico tem impedido o avanço dessas ondas de frio e por isso apesar de estarmos ainda em período de laninha as ondas de frio estão avançando de forma mais oceânica algo que é comum o laninha ajuda a desviar as frentes frias e ondas de frio e ainda temos esse bloqueio atmosférico também impedindo então por isso um julho de 2022 bem mais quente vamos agora então analisar as condições oceânicas já comentei anteriormente que estamos passando por um período de laninha esse laninha tem variado de fraca até moderada intensidade e no momento estamos passando por um período de enfraquecimento algo que até chega a ser climatológico nos anos anteriores a gente observou isso em 2021 tivemos o enfraquecimento durante o inverno e depois a reintensificação durante a primavera e nesse ano seguimos um padrão também de desintensificação da laninha agora entre o inverno e o início da primavera e as projeções indicam que a laninha volta a ter uma leve intensificação durante a primavera e deve persistir até o final do ano esse mapa aqui ele mostra a anomalia da temperatura da superfície do mar no oceano pacífico equatorial até agora no último mês de dia 19 de junho a 16 de julho então a gente observa que nesta região nas áreas em azul as águas do oceano pacífico equatorial estão mais frias ainda do que a média então a gente ainda encontra uma configuração de laninha e nesses gráficos aqui eu mostro por regiões subdivididas que essa caixinha que eu demarquei aqui ela é dividida em quatro sub-regiões cada gráfico aqui representa uma dessas sub-regiões a região 4 ela fica mais a oeste a região 3.4 é a principal para avaliar fenômenos é o Ninho e Laninha para classificar esses fenômenos ela está bem na área central a 3 e a 1 mais 2 estão mais no centro-leste a 1 mais 2 e a mais próxima aqui da costa da América do Sul e a gente observa nesses últimos períodos uma tendência de redução do desvio do índice negativo que indica Laninha a gente observa principalmente aqui no centro-leste nesses últimos períodos essa diminuição aqui no Ninho 4 que fica mais oeste uma oscilação aí teve uma diminuição ou um aumento do desvio negativo mas se a gente olhar de uma forma geral nesses últimos meses uma tendência de diminuição indicando então esse período esse breve período de enfraquecimento segundo as projeções para os próximos meses a expectativa é que essa desintensificação da Laninha ocorra até esse próximo trimestre julho, agosto e setembro o trimestre sobreposto mas depois a gente deve ter uma leve intensificação do fenômeno durante a primavera essas barras em azul elas indicam probabilidade de ocorrência de Laninha então esse gráfico aqui é uma probabilidade de ocorrência de fenômenos climáticos as barras azuis representam Laninha as barras cinzas indicam neutralidade as barras em vermelho probabilidade ao Ninho as barras em azuis elas continuam acima de 50% pelo menos aí até o verão 2022, 2023 aí no início do próximo ano é que elas declinam e aí as barras de neutralidade passam a ser maiores então indicativo aí de reintensificação da Laninha durante a primavera um breve período de intensificação e posteriormente no início de 2023 uma tendência de enfraquecimento e até uma transição para neutralidade climática passadas essas análises de condições registradas condições oceânicas então vamos agora aos efeitos dessas condições e quais são as projeções para os próximos períodos aqui a previsão de curto prazo essa previsão é para os próximos 15 dias cada mapa aqui representa cinco dias né do dia 19 ao dia 23 de julho depois 24 a 28 29 até 2 de agosto por enquanto até o finalzinho agora até pouco antes do final do mês de julho até o dia 28 a gente não observa uma mudança significativa no padrão de chuva sobre o Brasil a gente observa que chuvas mais expressivas nas áreas em azul escuro verde do mapa no extremo norte do país baixa leste do nordeste episódios de chuva nessa semana de forma bem isolada na região sul principalmente sul do Rio Grande do Sul leste da região no período seguinte um mesmo padrão tempo ainda bastante seco no interior do Brasil e chuvas aqui avançando pelo Rio Grande do Sul a gente começa a observar uma mudança um pouco mais significativa na virada do mês de julho para agosto quando existe uma expectativa que o bloqueio atmosférico comece a enfraquecer no início de agosto e aí os sistemas frontais vão conseguir avançar um pouco mais pelo centro-sul do país a gente consegue observar esse padrão aqui neste período que foi até dia 2 de agosto temos uma frente fria que ainda provoca volumes mais expressivos de água entre o Uruguai fronteira com o Rio Grande do Sul pegando até algumas áreas aqui do norte da Argentina mas a chuva chega também algumas áreas do Paraguai e a gente observa até uma tendência da chuva descendo um pouco aqui na região norte então a chuva consegue avançar um pouquinho mais aí pelo Brasil quanto às temperaturas nesses próximos períodos pelo menos aí até o dia 28 de julho também não tem uma grande mudança das temperaturas mínimas mas na virada do mês a gente observa um aumento do frio aqui indicado pelas áreas em azul escuro e também em roxo do mapa justamente esse evento de chuva que deve avançar aí na virada do mês deve vir acompanhado por um declínio das temperaturas depois a gente vai acompanhar que esse declínio deve ser mais acentuado na região sul mas aos poucos também as temperaturas devem cair um pouquinho mais no sudeste no centro-oeste o mês de julho o mês de agosto ele deve ser um pouco mais frio com risco maior aí para temperaturas mais baixas em relação a julho então não dá para dizer porque julho foi mais quente do que o normal está sendo né deve fechar aí mais quente do que o normal que o frio foi embora ainda temos inverno pela frente agosto ainda é um mês típico de inverno com risco de episódios intensos e neste ano ainda tem um agravante com laninha a gente tem um risco até mesmo de frio tardio a gente vai acompanhar essas informações mais para frente quanto a temperaturas máximas o que chama mais atenção são as os extremos aqui sobre área central do Brasil pegando também partes aqui do Paraguai justamente por causa dessa persistência do tempo seco baixo os índices de umidade relativa do ar a gente tem temperaturas máximas aumentando rapidamente até beirando 40 graus aqui no interior do centro-oeste até o final aí do mês de julho aqui eu estendi um pouquinho mais a previsão só para mostrar que principalmente o início do mês de agosto aí deve ser marcado né por esse enfraquecimento aí do bloqueio atmosférico possivelmente teremos esse enfraquecimento e aí as chuvas se espalhando um pouco mais a gente observa que no período de 3 a 9 de agosto uma tendência de chuvas um pouco mais expressivas sobre a faixa leste entre a região sul e o sudeste e alguns episódios avançando aqui pelo Paraná Mato Grosso do Sul e interior do sudeste não é uma chuva agrícola aquela chuva de encharcar o solo porque nem é comum nessa época do ano mas a gente deve observar aí um aumento de instabilidades e umidade e na decorrer do segundo período de 10 a 16 de agosto também um pouco mais de instabilidade sobre o centro-o-sul maiores volumes de água aqui sobre o Rio Grande do Sul umas instabilidades propagando um pouco mais aqui entre Mato Grosso do Sul e o sudeste nas áreas mais ao norte do Brasil ainda se destaca essa chuva bastante expressiva aqui nas áreas avermelhadas no norte do Amazonas Roraima interior do Amapá norte do Pará e também continuidade das chuvas mais expressivas aqui sobre a faixa leste do nordeste essa é uma área que apesar de a gente observar uma redução agora a curto prazo as instabilidades diminuíram um pouco em relação aos últimos períodos ainda tem risco de mais temporais de mais chuva forte aí pelo menos ao longo do mês de agosto quanto a expectativa de temperaturas chamo bastante atenção para essa situação aqui do início do mês de agosto os modelos ainda tem oscilado bastante mas há um indicativo que depois da passagem dessa frente fria no início de agosto que deve espalhar um pouco mais as instabilidades pelo centro-o-sul do país também teremos o avanço de uma onda de frio um pouco mais abrangente essa onda de frio ainda não deve adentrar tanto pelo interior do país mas se observa aqui um desvio da temperatura essas áreas aqui em verde mais claro são temperaturas se aproximando de zero grau então temperaturas bem baixas aqui entre Rio Grande do Sul norte da Argentina Paraguai até algumas áreas aqui entre o sul e o oeste do Paraná extremo sul de Mato Grosso do Sul essas áreas são as regiões mais frias é um indicativo que essa onda de frio pode chegar de forma um pouco mais continental e abrangente aí sobre as áreas do centro-sul da América do Sul então a gente tem que ficar de olho aí principalmente nessa entre a primeira e segunda semana de agosto e possivelmente também aí no início da segunda quinzena de agosto também a gente observa aqui anomalias negativas nessas áreas em azul mais escuro e verde do mapa indicando aqui um possível declínio bastante acentuado das temperaturas no decorrer do mês de agosto vamos agora então as previsões estendidas aí para os próximos meses esses mapas aqui eles representam anomalias para os próximos né para uma previsão mais estendida as áreas em verde indicam regiões com chuvas acima da média e as áreas em amarelo possivelmente chuvas abaixo da média então o que a gente vai acompanhar aí ao longo dos próximos próximos meses é uma tendência dos impactos da laninha mais marcados sobre as áreas mais ao sul da América do Sul agosto por exemplo mesmo com a expectativa de episódios de chuva ao longo aí do início do mês sobre o centro sul são chuvas irregulares com volumes não tão expressivos e a tendência é que a segunda quinzena seja um pouco mais seca então déficit de chuvas em grande parte aqui do centro sul da América do Sul volumes mais expressivos no extremo norte faixa leste do nordeste em setembro a gente observa uma anomalia negativa mais acentuada no sul então risco de hasteagem aí no início da primavera chuvas mais expressivas no oeste da região norte faixa leste do nordeste e aqui no interior do Brasil a gente não observa uma anomalia tão acentuada o que a laninha traz normalmente é um risco para atraso da chuva sobre a área central do Brasil mas a gente passa por um período de enfraquecimento da laninha agora entre o inverno início da primavera então as nossas projeções indicam que a gente não deve ter um retorno regular as chuvas elas devem começar a ocorrer a partir de setembro principalmente na segunda quinzena só que essa chuva ainda não se regulariza em setembro mas a gente não deve ter um atraso tão acentuado das chuvas não devemos ter um atraso como em 2020 as chuvas já devem começar a ocorrer os primeiros episódios em setembro e aí a partir de outubro principalmente segunda quinzena de outubro um pouco mais úmida a chuva deve se regularizando no decorrer de outubro esse modelo está bem otimista aqui para o mês de outubro indicando chuvas mais volumosas aqui entre a região norte área central e partes do sudeste enquanto nas áreas mais ao sul da América do Sul principalmente Rio Grande do Sul aí com déficit de chuvas para o mês de outubro então ficou alerta aí principalmente para as áreas produtoras de milho de culturas de inverno que já vem sendo impactadas nas áreas mais ao sul da América do Sul tendência ainda é de falta de chuva aí entre o final do inverno início da primavera e principalmente a implantação aí da safra de verão pode ser afetada tanto na Argentina como também na região sul do Brasil Argentina Rio Grande do Sul planta um pouco mais tarde mas ainda assim a gente observa que pelo menos até outubro não há um sinal de chuvas dentro ou acima da média para recuperar a umidade do solo o déficit de chuvas que vem ocorrendo nessas regiões principalmente na Argentina entre novembro e dezembro até janeiro a gente pode acompanhar aqui o padrão a gente observa que oscila um pouco a região de chuvas mais expressivas mas uma tendência de mais condições mais secas estiagem mais ao sul da América do Sul e essa área de chuvas mais expressivas ora ela fica um pouco mais a norte ora fica um pouco mais a sul a gente observa em novembro condições mais secas aqui em boa parte do centro-sul até mesmo pegando São Paulo e Mato Grosso do Sul chuvas mais expressivas entre o norte partes do nordeste dezembro essa região não se fica um pouco mais desconfigurada mas a gente observa ainda algumas áreas do Brasil central do sudeste com anomalias positivas enquanto no sul o déficit de chuvas ainda segue persistente uma tendência de tempo bastante de desvio negativo de precipitação até o final de 2022 janeiro está se mostrando um mês mais úmido aqui em grande parte do Brasil central sudeste centro-oeste até o norte do país inclusive com essa região marcada aqui no oceano quando isso acontece a gente costuma dizer que é uma tendência mais favorável à formação de corredores de umidade então em janeiro que já é um mês mais chuvoso um dos mais chuvosos em grande parte do interior do Brasil essa tendência de chuva acima da média pode indicar um risco maior para a ocorrência de invernadas no interior do país fevereiro março e abril já é uma previsão bastante estendida isso ainda pode ter uma variação mas eu trouxe aqui alguns indicativos fevereiro há um indicativo de diminuição das chuvas no interior do Brasil mas não é um corte mais cedo das chuvas porque em março e abril a gente observa condições em março mais úmidas lembrando que março já é um mês mais seco então mesmo chuvas acima da média não significa que vai ter invernadas períodos persistentes chuvosos em abril aqui a gente já observa uma desconfiguração dos sinais aqui até mesmo condições mais úmidas nas áreas mais ao sul da América do Sul possivelmente associada a esse indicativo essa tendência de enfraquecimento da laninha para o início do ano que vem quanto às temperaturas então passando rapidamente aqui a expectativa é que agosto tenhamos ainda ocorram ainda alguns episódios de frio e esse frio pode ser mais intenso principalmente aqui nas áreas mais ao sul da América do Sul e também mais abrangente em relação ao mês de julho que julho praticamente não tivemos frio no interior do Brasil então agosto ainda deve vir com frio como eu comentei anteriormente em Laninha a gente tem um risco de frio tardio então em setembro ainda poderemos ter ondas de frio principalmente na região sul especialmente primeira quinzena do mês ainda com risco de ocorrência de geadas em algumas áreas da região sul principalmente aí Rio Grande do Sul nessas áreas aqui em roxo em tons de lilás e a gente coloquei a previsão até outubro em outubro as condições já entrando aí pela primavera a chance de frio diminui mas a gente observa ainda que poderemos ter alguns episódios de frio com frio mais intenso atingindo regiões serranas do sul do país o risco para frio extremo diminui mas a gente ainda pode observar declínio da temperatura fazendo um resumão aqui a Laninha então está passando por um breve período de enfraquecimento mas ainda deve persistir pelo menos até o verão 2022 2023 então tudo indica que entraremos sim na terceira safra sob influência desse fenômeno no momento o posicionamento da corrente do jato mais ao sul tem favorecido uma condição de bloqueio atmosférico por isso que não temos o avanço de frentes frias organizadas e de frio intenso pelo interior do país e tudo indica as previsões indicam que esse bloqueio deve perder força aí no mês de agosto então as chuvas devem começar a avançar um pouquinho mais não devem chegar com forte intensidade no sudeste no centro-oeste porque não é tão comum nessa época do ano mas devemos ter um aumento aí de umidade pelo menos alguns episódios no nordeste os temporais diminuem a curto prazo mas as chuvas ainda devem ficar acima da média ao longo da faixa leste da região então a gente ainda pode ter risco de transtornos aí ao longo do mês de agosto a longo prazo apesar do frio agora estar ocorrendo de forma mais espaçada em anos de laninha as ondas de frio se tornam mais espaçadas ele não acaba totalmente há risco ainda de frio intenso em agosto e frio tardio pelo menos até a primeira quinzena do mês de setembro as chuvas devem retornar de forma irregular para o interior do Brasil no início da primavera mas não há uma previsão para um grande atraso e no sul do Brasil a próxima estação deve ser seca ainda deve ser mais seca do que o normal o início da primavera deve ser marcado por estiagem e o enfraquecimento da laninha está previsto então para o início de 2023 aí com isso os impactos do fenômeno devem começar a ser desconfigurados e menos efetivos essas são as informações fico à disposição para as perguntas legal Nadjara muito obrigado tem alguns pontos aí que eu queria destacar do que você falou primeiro ainda teremos ondas de frio eu acho que isso é interessante todo mundo está ciente mês de agosto ainda com ondas de frio apesar desse tempo um pouco mais úmido instável no sul do país você deixou bem claro que durante a primavera podemos ter uma redução dessa distribuição de chuva na região sul que é muito importante então não vai ter essa continuidade das chuvas que vem acontecendo no sul do país até porque a umidade do solo está alta então isso não vai ter uma manutenção e o ponto principal até agradecer o pessoal que está no chat mandando perguntas Isaia Silva o Júlio César a Flávia tem até um aluno aqui o Cleverson conheci o Cleverson que foi aluno da professora Fabrina dizendo aí que está gostando muito enfim dizer o seguinte nós estamos aí como você deixou bem claro Nadiara indo para o terceiro ano seguido de Laninha aqui no planeta de forma geral eu estava dando uma olhadinha nas estatísticas a última vez que isso aconteceu foi entre os anos de 1998 e 2000 foram três anos seguidos de Laninha e para quem tem boa memória vai lembrar que esse foi o estopim na época para uma das maiores crises hídricas que nós tivemos aqui no Brasil então todo mundo sabe que Laninha de forma geral provoca uma redução nos volumes de chuva pensando numa média de longo prazo e trouxe um impacto muito grande nas bacias hidrográficas consequentemente geração de energia consequentemente preço de energia então trouxe um impacto muito grande então só para dizer o quão significante é os fenômenos climáticos como o foco aqui é a agricultura certamente existe essa preocupação o próprio Isaías que está acompanhando a gente aqui colocou alguns números bem interessantes de como houve mudança no número de sacas por hectare desde 2020 2021 então somente uma redução porque você um ano ok dois anos mas dois três anos seguidos o mesmo fenômeno no caso Laninha realmente o impacto é muito significativo Nadiara a gente tem algumas perguntinhas aqui eu tenho também uma perguntinha para a doutora Fabrina eu acho que a primeira pergunta eu queria fazer para a Nadiara o Eliseu Passo não sei se você pode mostrar para a gente aí Nadiara quer saber com relação ao frio lá no município de Gentil no Rio Grande do Sul não sei onde fica não sei se fica perto de Santa Maria ou não perto aí onde vocês estudaram mas ele gostaria de ver essa previsão para Gentil não sei se você pode nos mostrar pelo que eu vi aqui se não estou errada fica mais eu também apesar de ser Galúcha não sabia exatamente onde ficava mas pelo que eu vi que fica mais próximo de Passo Fundo depois me confirmem mas vou compartilhar aqui se vocês puderem compartilhar minha tela me confirme aí se vocês estiverem vendo eu trouxe aqui mais detalhado no nosso agroclima a expectativa aí para os próximos 15 dias e a gente já pode visualizar nesse gráfico aqui que nesses próximos 15 dias tem previsão aí para um declínio acentuado da temperatura agora nessa semana como eu citei tem previsão para alguns episódios bastante isolados de chuva na região sul não estão associados a declínio muito acentuado da temperatura mas aquele episódio do final do mês entre o finalzinho aqui de julho e início de agosto a gente observa episódios de chuva lá na região sul na região de Gentil e posteriormente aí sim um declínio bem acentuado das temperaturas no início aí de agosto já no dia 31 de julho a gente observa que um declínio essa linha azul aqui representa a temperatura mínima então temperatura mínima possivelmente chegando até próxima de 0 grau 3 graus aqui então fiquem de olho aí início de agosto agosto já deve começar bem gelado aí na região de Gentil inclusive né ficando mais ao norte do Rio Grande do Sul significa que essa esse frio deve avançar bem aí pelo interior gaúcho legal obrigado Nadiar pra quem essa ferramenta que a Nadiar mostrou é o nosso Agroclima Pro né como a gente já falou quem quiser testar gratuitamente pode entrar ali vou pedir pro o Caio colocar mais uma vez o nosso QR Code ali pra poder ter o cadastro rapidamente poder baixar o nosso ebook então é essa informação que ela acabou de ver vocês também podem fazer uma análise vocês mesmos fazendo a busca na plataforma eu queria perguntar pra doutora Fabrina é uma pergunta entra um pouco no subjetivo tá Fabrina você acha que assim esse processo que nós comentamos há pouco que já está em andamento né é algo que eu já comentei é algo que não é uma coisa que é uma previsão do que vai acontecer na verdade é uma previsão do que já está acontecendo né nós estamos durante esse processo de mudança agora eu não vou entrar em detalhes se isso é uma coisa que começou desde a revolução industrial quando nós começamos a emitir carbono ou se foi a partir das últimas décadas não importa né o que importa é que está havendo de fato essa mudança e assim muita gente acaba se preocupando e fala assim poxa e agora né é irreversível né nós falamos muito sobre isso também durante a Agri Show e eu confesso assim que é algo que depende um pouco da experiência né e tem muito a ver com as pessoas que acabam estudando um pouco mais entender um pouco a sua compreensão se esse processo que nós estamos passando não só da mudança climática mas das projeções que essas mudanças vão provocar pensando no agronegócio isolamento climático produtividade é se a gente já pode assumir como algo irreversível ou no seu no seu entendimento a gente poderia já pensar num processo processo que não ainda nós temos aí um caminho aí para pelo menos minimizar esses cenários que nós estamos observando aí que você mostrou com grandiosidade aí na sua palestra ok ótima pergunta eu vou tentar dividir ela em duas fases tá uma quando a gente fala de mudanças no clima né se esses processos eles são reversíveis ou irreversíveis e a outra parte relacionada ao agro não é muito o meu foco de pesquisa trabalhar com esses dados melhor dizendo com a modelagem climática mas essa resposta para as mudanças é fato é irreversível tanto é que se vocês forem um pouquinho atrás nas notícias que saem da mídia existe o acordo de Paris em que o objetivo é frear o aquecimento em torno de um grau e meio a dois graus na temperatura média e alguns países eles estão negando a assinar esse acordo que é fundamental para reduzir não frear reduzir essas emissões então de gás de efeito estufa e também consequentemente lá na frente ter uma minimizar esse impacto mas a gente fez um estudo inclusive foi até um aluno aqui da Unifei que fez alguns alunos que eles que eles verificaram que mesmo freando o aquecimento o impacto ele vai ser observado nos próximos 20 30 anos talvez a gente nem esteja aqui para ver o resultado dessa alteração mas tem que os esforços tem que ser realizados esses esforços são esforços intergovernamentais para reduzir significativamente essa emissão desses gases aí na outra ponta com relação a outra parte da pergunta com relação ao agro se é irreversível no agro infelizmente também é porque todo toda a alteração no clima ela impacta na produtividade só que aí vai de estratégias para a gente minimizar a intensificação desse impacto trazer esse impacto mais para baixo e ele ser menos significativo mas a gente vai ver lavouras por exemplo de soja no Rio Grande do Sul em Gentil ou lá na região da eu acho que até minha irmã ali está fazendo alguns comentários a gente vai ver episódios lá no verão dezembro janeiro a soja com baixo desenvolvimento um exemplo por causa do excesso de temperatura e também a falta de água entendi eu espero que daqui 20, 30 anos eu esteja aqui para ver você falou que nós não vamos estar aqui não vamos ser pessimistas nisso não eu espero estar aqui se frear agora a gente vai ver só 20 anos mas não vai frear fica difícil é verdade legal muito bom Fabrina pessoal vamos mais algumas aqui Nadi o Reginal não o o Reginal do Xavier ele quer ter uma noção aí do que esperar nos próximos dias para o estado de São Paulo de forma geral né então não sei isso pode ser uma resposta um pouco mais ampla né como é o município específico mas se você puder dar um panorama aí com relação ao estado de São Paulo pergunta do Reginaldo Xavier bom pelo menos esse mês de julho né deve continuar aí um pouco mais seco bem mais seco né e com temperaturas bastante elevadas acima da média né para a época do ano aí na virada de julho para agosto a gente tem esse sistema que eu comentei né que vai avançar adentrar um pouco mais pelo centro-sul do país não deve trazer chuvas abrangentes e volumosas para o estado de São Paulo mas a gente deve perceber uma mudança né um aumento de nebulosidade um pouco mais de umidade eventual episódio de chuva de forma isolada e posteriormente aí um declínio da temperatura tem temos que ficar de olho porque esse frio aí entre a primeira segunda quinzena de agosto a gente tem esses dois indicativos aí de frio para agosto então a gente pode ter um declínio mais acentuado da temperatura por enquanto não tem indicativo de geadas para São Paulo mas a gente tem que ficar de olho porque ainda poderemos ter algumas mudanças e para o decorrer aí de setembro outubro início da primavera não tem previsão para um grande atras no retorno das chuvas mas ainda setembro bastante irregular os episódios devem se concentrar mais na segunda quinzena de forma irregular outubro com a chuva se firmando mais para São Paulo São Paulo vai ficar numa área de transição ali entre as regiões que chovem mais ao norte e regiões que chovem menos ao sul então ora a chuva desce um pouco favorece beneficia mais traz mais mais umidade ora reduz um pouco então a gente deve ter uma alternância maior aí de períodos secos e períodos chuvosos durante a primavera não legal e uma dica que eu sempre dou é o seguinte quando a gente fala em entradas em massa de ar a intensidade da massa de ar o que essa massa de ar pode vir a provocar se ela vai atrasar um pouco nós estamos falando de previsão aí para as próximas semanas ou algumas vezes próximos meses e é natural é natural que os modelos eles se ajustem no dia a dia para que realmente pegue o sinal com uma precisão maior então o conselho que eu sempre falo para os nossos clientes para todo atendimento que a gente tem é o acompanhamento é o monitoramento é você no dia a dia sempre estar atento às informações às previsões por isso mesmo nós temos aqui todo um ecossistema de informações aqui do agroclima nós temos nosso portal temos nossa plataforma temos nosso grupo do telegram então tem inúmeras formas dessas informações chegarem até vocês no dia a dia conforme tem as atualizações então quando a Nadiara fala em agosto segunda quinzena vai ser no dia 15 16, 17 não tem como ter essa precisão a meteorologia não permite isso então mas o sinal a questão de realmente você ter um evento mais frio acontecendo geralmente os modelos acertam com mais de um mês de antecedência aí repito vale a pena você acompanhar no dia a dia para realmente saber se vai ter um potencial de geada se vai chegar a determinada região do país então esse acompanhamento nós estamos aqui justamente para ajudá-los nesse processo mais uma perguntinha Nadiara o Júlio César quer saber a previsão para Pitanga lá no Paraná você tem alguma informação para passar para a gente? Estou aqui com o gráfico para a região de Pitanga no nosso Agroclima Pro se puderem compartilhar já está na mão aqui também uma previsão muito parecida com o que eu compartilhei lá para o norte do Rio Grande do Sul para os próximos dias temperaturas mais amenas durante as madrugadas as tardes um pouco mais quentes e essa mudança aqui no padrão mais para o final agora do mês de julho início de agosto episódio de chuva até com moderada intensidade chegando próximo a 30 milímetros o Williams bem destacou que essa previsão ela pode oscilar um pouco mais próxima do evento mas é uma tendência que a gente está observando esse padrão de mudança no finalzinho do mês no início de agosto declínio acentuado da temperatura para a região de Pitangas ao indicativo de temperatura mínima chegando por volta de 3, 4 graus então fica bem ali no limite para o risco de geada e geada a gente sempre fala que é um fenômeno de previsibilidade curtíssimo prazo então tem que ficar bem de olho aí porque a gente vai acompanhar de perto essa onda de frio aí que está se mostrando para o início de agosto legal muito bom só um rápido comentário aqui o pessoal no chat está elogiando falou que está gostando da dinâmica gostando das informações está pedindo para a live acontecer com mais frequência vamos estudar essa possibilidade mas a ideia é justamente essa a gente poder trazer o máximo de informações ter essa interatividade eu faço questão de sempre ter uma parte um pouco mais digo técnica com informações um pouco mais da academia para trazer um pouco mais de conteúdo doutora Fabrina de forma sensacional trouxe informações que casam muito com o nosso discurso aqui da Climatempo de forma geral Nadiara no dia a dia com a gente quem quiser falar com a Nadiara no dia a dia está disponível a Nadiara faz parte do nosso grupo de especialistas aqui da Climatempo já deu nosso tempo eu queria deixar rapidamente que cada uma pudesse se despedir dar uma palavra final agradecer mais uma vez por favor doutora Fabrina Obrigada Williams eu que agradeço esse convite para fazer parte dessa live espero ter passado o recado de uma forma simples e acessível a todos e podem contar comigo tá bom? só deixar um abracinho aqui já que é uma live para os meus alunos que estão assistindo não só os meus orientados como todos aqui da Unifei também para a família que está aí tá bom gente? tá legal muito bom Fabrina aliás um rápido comentário nós aqui na Climatempo nós temos inúmeros inúmeros meteorologistas todos eles da Unifei uma excelente universidade tem formado excelentes profissionais parabéns Fabrina ao Marcelo Correia doutor Marcelo Correia que foi o grande responsável por todo esse conceito construído na Unifei realmente nós temos muito orgulho de ter muitos ex-alunos agora profissionais aqui trabalhando com a gente parabéns pelo trabalho de vocês Madiara agradeço pela oportunidade é sempre muito bom participar dessas lives dessas discussões agregam muito e vamos continuar de olho principalmente na próxima safra e acompanhem as previsões da Climatempo porque a gente está acompanhando de perto o risco de frio como vai ser esse retorno das chuvas fiquem de olho porque a gente sempre vai trazendo as atualizações obrigada e abraço uma boa noite para todos Obrigado também na diária acompanhem nossas redes sociais nós vamos sempre estar trazendo mais informações ali no nosso chat nós colocamos aí o link para quem quiser fazer o cadastro do Agroclima Pro testar gratuitamente baixar o nosso e-book que nós fizemos justamente trazendo todas as informações que nós discutimos hoje num único e-book e mais uma vez pessoal agradecer foi muito bom hoje esse bate-papo a primeira vez que eu faço a moderação dessa live algo que nós construímos no passado estamos aí com um pouco estamos fazendo um ano eu acho de conexão agroclima agradecer a todos espero a presença de todos aí no mês que vem na nossa live de agosto não sei qual vai ser o tema ainda certamente vai ser alguma coisa de muita relevância para o agro nacional muito obrigado a todos tenha uma boa noite obrigado e aí Vamos lá.